Encerrando hoje a exposição desta carta de Paulo aos filipenses, filipenses capítulo 4, versos 10 a 23, filipenses 4, 10 a 23. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para a Tessalônica, mandastes não só uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tem abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, nosso Deus e Pai, seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema, a obra missionária precisa de parceria. É claro o propósito de Paulo neste parágrafo. E o propósito de Paulo aqui é agradecer a igreja de Filipos pela cooperação com ele em seu ministério. É interessante que Paulo reserva este agradecimento para a parte final da carta. Com isto, para dar maior ênfase ao seu agradecimento, à sua gratidão. E desta maneira, Paulo está nos dando um belíssimo testemunho acerca da realização da obra missionária e da necessidade de existir uma parceria entre igreja e obreiro no cumprimento deste trabalho. Então, à guisa de introdução, eu quero chamar a atenção para dois pontos. Primeiro, a cooperação é o melhor caminho para a realização da obra missionária. Ele diz isso no versículo 14. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Paulo não poderia realizar o trabalho que realizou, na intensidade com que realizou, na extensão com que realizou. se ele não tivesse irmãos e se ele não tivesse igrejas que fossem parceiras com ele no seu sustento financeiro e no seu apoio espiritual. Essa é uma das verdades mais importantes da igreja entender. Que aqueles que são enviados aos campos precisam de ter suporte da base da igreja enviadora. Há um texto em 1 Samuel 30, versículo 24, que diz algo maravilhoso. E está escrito assim, Porque qual é a parte dos que descem à peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberam partes iguais. Quanto aqueles que guardam a bagagem, quanto aqueles que vão na linha de frente na luta e na guerra, devem receber partes iguais. Ou seja, tanto aqueles que vão para os campos, como aqueles que permanecem na base, tanto aqueles que são enviados, quanto aqueles que sustentam os que são enviados, devem ter o mesmo peso de responsabilidade e de privilégios na obra missionária. Segundo aspecto, ainda na introdução, é que o missionário precisa estar vinculado a uma igreja. E a igreja precisa estar comprometida com o missionário. Notem vocês, que a posição de Paulo com a igreja e da igreja com Paulo é de parceria. Paulo está ligado à igreja e a igreja apoia Paulo. Há uma troca abençoadora entre o obreiro no campo e os crentes na base. Não apenas aquela igreja enviou ofertas ao missionário, mas efetivamente, aquela igreja estava envolvida com o missionário. Com a sua vida pessoal, com a sua vida emocional, com a sua vida espiritual. Hoje, talvez, um dos mais graves problemas da missiologia moderna é exatamente a falta de vínculo entre o missionário e a igreja local. De certa forma, as agências missionárias ocuparam o lugar da igreja local. Os missionários vão para os campos, mas perdem o contato com as igrejas. As igrejas até apoiam os missionários financeiramente, mas perdem o contato com os missionários no que tange a dar e receber. Os missionários ficam solitários nos campos e as igrejas alheias aos resultados que acontecem nos campos. Faltam aos missionários o encorajamento das igrejas e faltam às igrejas as informações dos missionários. Daí, Paulo está mostrando a necessidade de existir essa parceria para a realização da obra missionária. E eu quero então olhar para esse texto em duas perspectivas. Primeiro, nós vamos ver a responsabilidade da igreja com os missionários. E depois nós vamos ver a responsabilidade do missionário com a igreja. Então vamos ver o primeiro ponto. A responsabilidade da igreja com o missionário. Primeiro, primeira responsabilidade da igreja. Sustento financeiro sistemático. Olha comigo o verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor porque agora uma vez mais renovar-se a meu favor o vosso cuidado o qual já tinhas antes mas vos faltava oportunidade. Verso 17. Não que eu procure o donativo mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Preste atenção aqui. A igreja precisa cuidar do obreiro e não apenas da obra. Não se faz a obra em prejuízo do obreiro. Com o sacrifício do obreiro. E notem que todos os recursos de Deus para a manutenção do obreiro e da obra já foram providenciados. Estão nas mãos da igreja. Se você perceber Paulo não recebe salário de algumas igrejas. E ele faz isso conscientemente propositadamente. Por que que Paulo se recusa a receber salário de algumas igrejas? Porque em algumas igrejas que ele plantou havia trabalhos muito intensos sejam de dentro sejam de fora para distorcer as motivações de Paulo. Para dizer que Paulo estava fazendo a obra de Deus atrás de lucro por vantagens pessoais. E Paulo quando percebia que as pessoas estavam laborando neste erro e inclinados a dar ouvidos a estes inimigos de plantão ele se recusava a receber o salário. E aí ele mesmo trabalhava com as suas próprias mãos para angariar o seu sustento. Na igreja de Corinto por exemplo ele não recebeu o salário. E ele trabalhou para se sustentar um ano e seis meses em Corinto. mais tarde quando ele escreve a segunda carta ele vai exortar aquela igreja ele vai corrigir aquela igreja. E se você perceber no capítulo 8 versículos no capítulo capítulo 12 versículo 13 capítulo 11 perdão capítulo 11 versículos 8 e 9 Paulo vai dar o seguinte testemunho segunda carta aos Coríntios despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir e estando entre vós ao passar privações não me fiz pesado a ninguém pois os irmãos quando vieram da Macedônia a região onde ficava a igreja de Filipos supriram o que me faltava e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado ou seja quando Paulo pastoreou a igreja de Corinto quem pagou o salário dele ainda que parcialmente foi a igreja de Filipos ou melhor as igrejas das regiões da Macedônia onde Filipos estava e Paulo diz aí que ele passou privações que ele passou necessidades enquanto trabalhava naquela igreja e se você ler o capítulo 12 e 13 da segunda carta aos Coríntios Paulo vai dizer porque em que tendes vós sido inferiores as demais igrejas se não neste fato de não vos ter sido pesado perdoar esta injustiça em outros termos sabe no que vocês foram inferiores e demais igrejas Paulo pergunta a igreja de Corinto vocês não pagaram meu salário me perdoem a injustiça que eu cometi com vocês eu deveria ter recebido meu salário de vocês então Paulo está aqui agora agradecendo a igreja de Filipos porque esta igreja não teve a mesma atitude da igreja de Corinto ela não esperou Paulo passar privação ela prontamente voluntariamente e sistematicamente socorreu o apóstolo Paulo no seu sustento missionário se você perceber no texto lido no versículo 10 Paulo diz o qual também já tinhas antes renovar-se a meu favor o vosso cuidado o qual já tinhas antes mas nos faltava oportunidade aquela igreja só não socorreu financeiramente Paulo quando lhe faltou oportunidade mas jamais por falta de vontade ou de motivação hoje as vezes nós temos oportunidade e nos falta motivação é importante entender outra coisa o sustento do obreiro precisa ser um sustento sistemático metódico porque as necessidades do obreiro também são sistemáticas são diárias são contínuas segundo ponto responsabilidade da igreja com o missionário o sustento espiritual nas tribulações olha o versículo 14 também fizestes bem associando-vos na minha tribulação aquela igreja não enviava ao apóstolo Paulo apenas dinheiro aquela igreja enviava para Paulo também encorajamento e consolo ela não supria apenas necessidades físicas e materiais ela supria também necessidades emocionais e espirituais notem que quando Paulo enviou aquela igreja a Epafrodito não enviou a Epafrodito apenas com uma oferta mas enviou a Epafrodito como a oferta porque Epafrodito deveria permanecer com Paulo para assisti-lo em suas necessidades terceiro lugar reciprocidade na relação com o obreiro versículo 15 olha comigo aí e sabéis também vós filipenses que no início do evangelho quando partiu da macedônia nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber serão francamente vós outros preste atenção aqui irmãos queridos que esta igreja de Filipos se une a Paulo torna-se parceiro de Paulo no começo do pastorado de Paulo lá em Filipos ou seja no início da segunda viagem missionária e Paulo está preso em Roma vários anos depois e esta igreja ainda mantém a sua constância e fidelidade no sustento do apóstolo mas aquela igreja entendia mais que ela não era apenas provedora do apóstolo ela também era uma igreja que dava e recebia havia uma reciprocidade uma mutualidade na relação do apóstolo com a igreja e da igreja com o apóstolo hoje as vezes a igreja demonstra picos de entusiasmo pela obra missionária por um tempo fazendo conferências missionárias promovendo congressos missionários mas depois baixa a guarda sai dessa trincheira e abraça outras prioridades a relação de Paulo com esta igreja e desta igreja com Paulo é diferente há uma constância há um cuidado contínuo e notem em que sentido havia essa troca de dar e receber primeiro notem que ela investia bens financeiros na vida de Paulo e ela recebia bênçãos espirituais da parte de Paulo e esse é um princípio espiritual a igreja investe financeiramente e recebe dividendos espirituais ela investe riquezas materiais e recebe riquezas espirituais olha comigo por favor esse princípio na palavra de Deus 1 Coríntios 9 versículo 11 Paulo diz assim se nós vos semeamos as coisas espirituais será muito recolhermos de vós bens materiais Paulo está aqui nesse capítulo 9 trabalhando exatamente a questão do sustento financeiro dos obreiros e o que a igreja fazia a igreja se preocupava com o sustento de Paulo e na medida em que ela investia na vida do apóstolo para ele fazer a obra de Deus a igreja recolhia da parte de Deus os benefícios espirituais olha Romanos 15 e 27 esse mesmo princípio Paulo escreve o seguinte Romanos 15 e 27 isto lhes pareceu bem e mesmo lhes são devedores porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus devem também servi-los com bens materiais desta maneira então esta igreja é parceira do apóstolo numa relação recíproca quarto lugar responsabilidade da igreja fazer das ofertas ao missionário um sacrifício vivo a Deus olha o verso 18 comigo verso 18 de Filipenses 4 recebi tudo tenho abundância estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave como sacrifício aceitável e aprazível a Deus note isso aqui está a motivação em ofertar a motivação não é puramente humana quando aquela igreja levantava uma oferta para enviar para Paulo aquele dinheiro recolhido Paulo diz era como uma oferta que eles estavam dando para Deus era como um sacrifício agradável que eles estavam oferecendo no altar de Deus era como uma liturgia que subia ao céu como aroma suave como oferta agradável ao Deus eterno isso é uma coisa maravilhosa porque na verdade no coração daquela igreja não estava apenas mandar um donativo para Paulo um dinheiro para Paulo um sustento para Paulo na verdade aquela igreja estava levantando um tributo de adoração a Deus através daquela oferta desta maneira eles fazem do dono não um presente para Paulo apenas mas um sacrifício para Deus e a alegria de Paulo em receber a oferta não é apenas pelo fato de estar sendo beneficiado pela oferta mas é a certeza de que aquela oferta está significando muito mais para a igreja que está dando do que para ele que está recebendo o que mais alegrava o apóstolo é que esse mesmo dom era uma oferta agradável a Deus e a palavra que ele usa aí oferta agradável é a mesma palavra usada lá para os sacrifícios aceitáveis a Deus no antigo testamento como o culto de Abel como o culto de Noé como o culto dos israelitas como o sacrifício hoje o culto racional da igreja ou como Paulo diz lá em Efésios 5 1 e 2 o próprio sacrifício que Cristo ofereceu ao Pai como aroma suave então quando você oferta quando você coopera quando você socorre quando você ajuda quando você investe nas missões e nos missionários esta oferta que você levanta é algo que sobe a presença de Deus como aroma suave como algo que engrandece a Deus e agrada o coração de Deus vamos ver o último ponto o compromisso da igreja faz ofertas não das sobras mas apesar das necessidades esse é um ponto extremamente importante olha comigo liga aí o versículo 19 e o meu Deus segundo a sua riqueza em glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades e eu quero focar aqui que quando ele fala de necessidades aqui ele não está falando hipoteticamente não a igreja de Filipe era uma igreja pobre a igreja da Macedônia era uma igreja pobre era uma igreja que estava ofertando não porque estava sobrando dinheiro não porque não estava fazendo falta mas era uma igreja que estava ofertando apesar da sua pobreza vocês querem ver isso melhor abra comigo aí sua bíblia em 2 Coríntios capítulo 8 olha o que aquela igreja entendia por oferta missionária ou por oferta de socorro aos santos pela generosidade no dar e no ofertar capítulo 8 versículo 1 também irmãos nos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia porque no meio de muita prova de tribulação manifestar abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade porque eles testemunham eu na medida das suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos primeiro ponto aí note você que a igreja entendia que contribuição é graça e não apenas obrigação é isso que tem no versículo primeiro eles fizeram rogos para ter o privilégio de participar da graça da contribuição e o que é graça graça é um favor não merecido então quando você vem trazer uma oferta ao altar de Deus por uma causa missionária ou para a assistência dos santos você está sendo privilegiado é Deus quem está dando a você o privilégio de você estar fazendo algo que você e eu não merecemos sermos cooperadores de Deus sermos instrumentos de Deus na sua providência com os seus santos e com os seus obreiros segundo entendimento eles não apenas davam com generosidade mas eles davam com sacrifício o versículo 2 diz isso manifestar abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade terceiro lugar eles ofertavam não apenas voluntariamente segundo as suas posses mas ofertavam voluntariamente acima de suas posses olha o verso 3 porque eles testemunham eu na medida de suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários e em último lugar eles ofertavam não apenas para pau o plantador da igreja mas também para irmãos pobres que eles jamais tinham visto olha aí o versículo de número 4 pedindo-nos com muitos rogos a graça de participar da assistência dos santos eles nunca tinham visto esses irmãos da judéia mas eles rogaram para terem esse privilégio e finalmente você nota aí que eles deram não apenas dinheiro mas eles deram a si mesmos versículo 5 e não somente fizeram isso a nós como nós esperávamos mas também deram-se a si mesmos primeiro ao senhor depois a nós pela vontade de Deus olha que coisa magnífica irmãos nós jamais poderíamos nos excusar dizendo eu não contribuo para o sustento da obra de Deus porque eu não posso porque eu não tenho ou porque tenho pouco Paulo diz que eles entenderam que a contribuição era uma graça que eles deram voluntariamente que eles deram acima das suas posses que eles deram-se primeiro a si mesmos desta maneira querido desta maneira é nenhuma dádiva faz o doador mais pobre porque quando você doa você está entrando dentro de um princípio espiritual estabelecido pelo próprio Deus você abre os celeiros do provedor e ele multiplica sua sementeira e ele abençoa você de tal maneira que você é duplamente abençoado por isso o senhor Jesus disse mais bem-aventurado não disse que bem-aventurado ele disse que mais bem-aventurado é dar do que receber dito isso queridos eu quero pensar um pouco com vocês sobre atitude do missionário em relação à igreja eu acho que esse texto já que é parceria Paulo vai tratar como é que o missionário deve se comportar em relação à igreja primeiro gratidão pelo sustento recebido da igreja está claramente expresso aí em Filipenses 4.10 notem por favor o que está escrito alegrei-me sobremaneira no senhor é interessante isso o missionário tem que depender de Deus e ele tem que demonstrar gratidão e alegria pelo cuidado que a igreja demonstra a ele sendo ela instrumentalizada por Deus note você que a alegria dele está no senhor preste atenção aqui ele agradece a igreja porque a igreja é instrumento de Deus mas a alegria dele não está no instrumento a alegria dele está no provedor e o provedor não é a igreja o provedor é Deus é muito importante entender isso toda vez que o obreiro pensar que a provisão dele está na igreja ele comete graves pecados contra Deus e ele corre o risco de fazer política de bastidor para ficar na igreja para agradar a igreja mas quando ele entende que o sustento dele vem de Deus e que a igreja é apenas um instrumento de Deus para socorrê-lo ele não negocia valores ele não negocia princípios e Paulo está feliz ele está alegre não é dizendo eu me alegro sobre a maneira na igreja não é isso que ele diz eu me alegro sobre a maneira no senhor porque na verdade quem instrumentalizou e despertou a igreja para socorrê-lo não foi o próprio senhor outro ponto que eu acho maravilhoso é que a gratidão é uma atitude que traz alegria para quem a manifesta e para quem a recebe eu louvo a Deus por esse testemunho de Paulo porque Paulo nos ensina sempre e continuamente a necessidade de sermos pródigos nos elogios e nos agradecimentos honestos e sinceros quando ele recebe aquela oferta da igreja a bíblia não diz quanto foi nem diz se foi em dinheiro se foi em roupa se foi nisso ou naquilo outro certo é que ele chama de donativos ele manifesta a sua alegria o seu carinho a sua gratidão para a igreja irmãos amados esta é uma verdade que nós nunca podemos cansar de falar nela porque cristianismo é relacionamento nós jamais poderemos pregar um cristianismo apenas doutrinário teológico de dogmas sem que esses dogmas e doutrinas mude as nossas relações mexa com os nossos sentimentos com as nossas relações interpessoais por isso Paulo ele agradece a Deus mas ele agradece a igreja também ele manifesta o carinho pela igreja ele pavimenta um caminho de relação de amizade de afeto de carinho com aquela igreja que o sustenta segundo ponto segundo compromisso do missionário com a igreja contentamento ultra circunstancial olha comigo os versos 11 e 12 digo isto não por causa da pobreza porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação tanto sem estar humilhado como também honrado de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura como de fome assim de abundância como de escassez eu acho isso aqui preciosíssimo porque que está acontecendo aqui notem que o apóstolo Paulo ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação o que que ele está querendo dizer com isso que contentamento não é algo natural que contentamento não é fruto de circunstância se tiver tudo bem eu estou contente se tiver problema eu não estou contente se as minhas expectativas forem atingidas eu estou contente se elas não foram atingidas eu não estou contente se as coisas aconteceram como eu tracei eu estou contente se elas aconteceram de forma diferente do que eu pensei do que eu planejei eu não estou contente o que que pode podemos entender aqui de Paulo Paulo era um homem que sabia o que era fome o que era sede o que era nudez Paulo sabia o que era frio ele sabia o que era prisão ele sabia o que era açoite ele sabia o que era tortura mental ele sabia o que era perseguição mas apesar de todas essas circunstâncias que rodearam a vida dele por exemplo na primeira viagem ele foi açoitado foi apedrejado em listra na segunda viagem ele foi açoitado com varas em filipos na terceira viagem ele enfrentou feras em éfeso depois ele foi preso em roma acusado em cesareia e agora agora chega preso em roma e esse fato queridos irmãos não rouba deste homem o contentamento a alegria a motivação o entusiasmo e aqui ele usa uma palavra maravilhosa quando ele usa a expressão aqui ter experiência olha aí o que ele diz no verso 12 já tenho experiência essa palavra Paulo tirou essa palavra das religiões de mistério do primeiro século você sabe que as religiões de mistério as religiões pagãs elas 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 introduzem os seus seguidores através de ritos iniciáticos as pessoas passam por um rito de iniciação e então depois de passarem por este rito de iniciação as pessoas então se tornam membros deste segmento desta seita deste grupo religioso Paulo empresta essa palavra das religiões pagãs dá esta palavra um outro significado traz um outro entendimento lança a luz de uma outra maneira dizendo o seguinte que o aprendizado do contentamento cristão não se dá por meio de um ritual místico mas pelo exercício da confiança na providência divina ou seja você não aprende ser contente fazendo meditação transcendental mergulhando no seu mundo subjetivo não você aprende a ser contente olhando para este este painel glorioso diversificado multicolorido da providência de Deus tem vale tem monte tem alegria tem choro tem saúde tem doença tem igreja que envia oferta tem igreja que diz que ele é impostor tem igreja que o abençoa tem igreja que o perturba mas ele não importa qual seja a situação ele está aprendendo com tudo isso uma experiência de ser contente no senhor agora notem vocês que o contentamento de Paulo não está no dinheiro que ele recebeu não está olha comigo aí digo isso não por causa da pobreza porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação ele não é daquele tipo de gente que quando tem dinheiro está contente quando não tem dinheiro está aborrecido a vida está murmurando não o que Paulo está dizendo para nós é que os bens materiais devem ser vistos como dons de Deus e não como substitutos de Deus o nosso contentamento deve estar em Deus e não nas dádivas de Deus o nosso contentamento deve estar no provedor e não na provisão aliás Paulo vai usar uma das palavras mais ricas do grego para a palavra contente que está aí no versículo 11 eu aprendi a viver contente essa palavra contente no grego talvez é a palavra mais importante da ética pagã era a palavra preferida do estoicismo era a palavra autossuficiente essa palavra significa autossuficiência como é que um estoico pensava na autossuficiência o estoico pensava da seguinte maneira uma pessoa para ser virtuosa ela não pode depender das circunstâncias à sua volta ela precisa anular as suas emoções os seus sentimentos e desta maneira ela busca dentro de si mesma e não nas circunstâncias fora de si a razão para estar contente agora notem vocês que Paulo vai usar essa mesma palavra do grego clássico do primeiro século da filosofia estoica que era pagã e vai emprestar esta palavra ou dar a esta palavra um outro sentido um outro sentido Paulo não é um estoico Paulo é um cristão se para o estoico o contentamento era uma conquista humana para Paulo contentamento é um dom divino se o estoico pensa em autossuficiência Paulo entende que a nossa suficiência vem de Deus o que ele está querendo dizer com isso o que Paulo está dizendo é o seguinte o estoico procurava a sua a sua suficiência a sua autossuficiência dentro dele mesmo ele diz nós crentes somos contentes porque a nossa suficiência não está em nós o recurso não está em nós está em Deus a nossa suficiência vem de Deus o apóstolo era mais suficiente em Deus do que autossuficiente é isso que ele está Paulo na verdade está usando um trocadilho um jogo de palavras para nos ensinar aqui sobre o contentamento deixa eu tentar ilustrar isso eu acho que Paulo para nós poderia ser comparado com um termostato em vez de um termômetro qual a diferença entre um termômetro e um termostato um termômetro não muda coisa alguma ao seu redor um termômetro apenas registra a temperatura a sua volta um termômetro não tem poder de mudar coisa alguma aliás ele se deixa afetar pelas coisas que estão ao seu redor o termostato é diferente o termostato não fica como o termômetro subindo e descendo de acordo com a temperatura ele faz alterações necessárias no ambiente notem que Paulo não é um termômetro Paulo não apenas toma a temperatura do ambiente e a revela não se está tudo bem ele está tudo bem se está tudo mal ele está muito mal não isso é um termômetro ao contrário ele é alguém que influencia o local onde está o contexto onde está a circunstância onde está ele não é uma vítima da circunstância ele é um vitorioso sobre ela ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação terceiro compromisso do missionário versículo 13 confiança inabalável em Cristo tudo posso naquele que me fortalece eu fico impressionado com Paulo porque ele estava preso ele estava na sala de espera do martírio com o pé na sepultura caminhando inesoravelmente para a guilhotina mas longe de ser um caniço agitado pelo vento ele era uma rocha firme inabalável diante do vendaval da adversidade ele permanecia firme e imperturbável dizendo tudo posso naquele que me fortalece agora vamos entender uma coisa aqui porque esse versículo tem sido um dos versículos mais mal interpretados pela igreja evangélica nos dias de hoje será que Paulo está dizendo que ele pode tudo é isso que ele está dizendo será que ele está falando de um super crente de um super homem de um super herói espiritualmente é isso que Paulo está querendo dizer aqui será que Paulo está querendo dizer que ele está chegando a um nível de unipotência certamente não é isso que ele está falando nós não podemos sacar este versículo tirar este versículo do seu contexto o que Paulo está querendo dizer para nós é que ele pode todas as coisas dentro da vontade de Deus ele pode todas as coisas em Cristo e não a parte de Cristo o que ele está dizendo é que não importa a circunstância nada vai arrancá-lo das mãos do Senhor e afastá-lo do amor de Deus que está em Cristo e ele entende isso quando interpreta quando ele fala em Romanos eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida nem anjos nem principados nem poderes nem altura nem profundidade nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor ou seja não tem circunstância que possa sobreviver sobre ele que ele não tenha sustentação em Cristo daí este poder que ele diz tudo posso em todas as coisas literalmente tem o poder não é que ele tem poder dele mesmo não é que o poder emana dele mesmo não é que a força brote dele mesmo ele diz tudo posso naquele que me fortalece a fonte é Cristo não é ele mesmo na medida em que ele está ligado a esta fonte não há circunstância não há situação que ele possa desencorajar que ele possa desencorajar aliás o que ele está querendo dizer é o seguinte para nós a razão da fortaleza dele não é a sua idade não é a sua força não é o seu conhecimento não é a sua influência não são os seus ricos dons e talentos ele tudo pode no Senhor que o fortalece não há a parte do Senhor quarto lugar quarto compromisso do obreiro do missionário maior interesse no bem espiritual dos crentes do que no dinheiro dos crentes esse é um ponto importantíssimo olha o versículo 17 não que eu procure o donativo mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito irmãos queridos quando Paulo recebeu aquela oferta ele ficou feliz se alegrou em Deus agradeceu a igreja e ele justifica a alegria dele diz a minha alegria maior não é o fato de ter recebido o dinheiro não ter recebido a oferta minha alegria maior é que esta oferta que vocês estão me enviando vai redundar em bênçãos em benefícios em dividendos espirituais maiores para vocês ou seja Paulo está mais feliz com a benção espiritual da igreja do que com o dinheiro da igreja ele está mais feliz porque a igreja vai ser enriquecida por Deus do que em receber o dinheiro mandado por aquela igreja esse é um fato importantíssimo talvez a palavra aqui o termo todo aqui é um termo comercial e bancário que Paulo está usando ele está usando mais ou menos o seguinte seria um depósito que a igreja efetuou no banco celeste e esse depósito que a igreja efetuou no banco celeste vai render juros vai render dividendos e na medida em que a igreja depositou na conta dele Paulo aquela oferta na verdade aquele depósito antes de cair na conta dele caiu no banco celestial e antes de abençoá-lo na terra rendeu juros para aquela igreja no banco celestial é exatamente esta figura que Paulo está usando quer dizer eu aguardo juros que serão creditados na vossa conta desta maneira irmãos desta maneira quando você oferta você não abençoa apenas a pessoa beneficiada pela sua oferta você na verdade abençoa você mesmo porque este é um princípio de Deus quem semeia com abundância com fartura vai seifar mais bem-aventurado é dar que receber a palavra de Deus é enfática em afirmar que um donativo dado de modo correto sempre enriquece o doador mais do que quem recebeu a doação diz a Bíblia o seguinte a palavra de Deus diz assim a alma generosa prosperará diz a palavra quem se compadece do pobre ao senhor empresta é triste perceber que hoje muitos pastores e obreiros e missionários estão atrás do dinheiro do povo e não interessados na alma do povo são obreiros fraudulentos gananciosos que usam de esperteza para explorar o povo em vez de apacentar o povo são pastores de si mesmos e não pastores do rebanho são exploradores das ovelhas e não pastores das ovelhas são mercenários e não missionários quinto lugar irmãos quinto compromisso recebe os donativos da igreja com reverência cúltica notem isso versículo 18 recebe tudo tem abundância estou suprindo desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave como sacrifício aceitável agradável a Deus eu acho isso lindíssimo porque na verdade Paulo recebe aquela oferta com tal reverência com tal gratidão com tal alegria assim como aquela igreja ao levantar aquela oferta o fez como cultuando a Deus também ele recebe aquela oferta como um culto que aquela igreja prestou a Deus e ele então tem uma reverência cúltica na manifestação da sua gratidão a Deus esse é um fato interessante porque se a igreja fez uma oferta um sacrifício agradável a Deus quando a igreja fez oferta não fez para homens ela fez para Deus sabe por quê? porque você não sacrifica a homens você sacrifica a Deus olha como isso mudaria irmãos o nosso sistema de ofertar a nossa concepção de ofertar olha como isso modifica quando você recebe uma oferta quando você recebe uma ajuda você deve receber essa ajuda numa expressão de reverência a Deus num culto a Deus há um fato interessante aqui como Paulo compara essa oferta Paulo compara essa oferta de três maneiras primeiro ele compara essa oferta como uma árvore brotando versículo 10 ele diz aí renovar isso a meu favor a palavra o grego renovar aqui é a mesma palavra aqui no Brasil a gente não vê tanto isso a gente não consegue perceber bem isso nos países mais frios quando chega o inverno as árvores quase todas elas parecem que morrem literalmente não tem uma folha não tem beleza elas ficam secas totalmente secas e você pensa morreu mas aí chega a primavera e a seima da vida está ali dentro e de repente aquelas mesmas árvores brotam vissejam e florescem de uma maneira linda e extraordinária o que Paulo diz usando a figura aqui é que às vezes na vida a gente passa por determinados invernos financeiros invernos emocionais invernos espirituais e quando alguém investe na vida da gente renova o seu favor em nossa direção então esta árvore sai do inverno para a primavera e começa a florescer essa é a primeira imagem de oferta que Paulo usa a segunda imagem é a imagem do investimento investimento bancário de que aquilo produziria lucros espirituais para a igreja é a linguagem que ele está usando nos versículos 17 e 18 não que eu procuro donativo mas o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito e a terceira figura que ele usa é a figura do sacrifício do culto então preste atenção nisso quando você for fazer uma oferta quando você for receber uma oferta entenda isso alguém está investindo em você para renovar você isso é como um depósito no banco celestial isso é como um culto que se oferece para Deus penúltimo lugar Paulo retribui o socorro financeiro da igreja em fervorosa intercessão versículo 19 e o meu Deus segundo a sua riqueza em glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades missionário prega e missionário ora missionário proclama e missionário intercede e Paulo aqui é intercessor intercessor em favor da igreja agora note que Deus vai suprir não os nossos desejos não os nossos caprichos não as nossas vaidades Deus vai suprir necessidades é por isso que a teologia da prosperidade é um equívoco porque ela começa a pregar que Deus vai atender e vai suprir os seus sonhos megalomaníacos que você deve pensar em ter um carro importado na garagem morar numa mansão num apartamento de cobertura e se você é um crente piedoso não aceite nada menos do que isso porque Deus está obrigado a te dar e Deus nunca prometeu isso o que Deus promete se você está no centro da vontade dele é atender todas as suas necessidades se você já leu o livro de James Hunter o monge o executivo ele faz uma distinção muito clara entre nós atendermos desejos e atendermos necessidades por exemplo quem é pai e mãe aqui sabe disso às vezes os seus filhos tem desejos e nem sempre os pais podem atender os desejos dos filhos mas podem atender as necessidades o que Deus promete é atender necessidades e Paulo ora para que a igreja segundo a sua riqueza em glória atenda todas as necessidades supra todas as necessidades da igreja finalmente para encerrar o último ponto missionário reconhece que o fim último da vida é a glória de Deus versículo 20 ora nosso Deus e pai seja a glória pelos séculos dos séculos eu acho lindo Paulo porque a doutrina nunca é matéria árida para o apóstolo Paulo sempre que a teologia e a doutrina ocupa a mente do apóstolo ao mesmo tempo enche o seu coração de louvor Paulo é um homem que faz da sua vida uma doxologia para Deus sua teologia governa suas atitudes ele prega o que vive e vive o que prega sua vida está centrada em Deus não nele mesmo ele não busca promoção pessoal ele não busca glória pessoal ele não busca os holofotes ele não busca as luzes da ribalta ele vive com os pés da terra mas o coração está no céu ele fecha as cortinas da vida entendendo uma coisa que o vetor que rege a nossa vida é a glória de Deus é a glória de Deus qualquer outro motivo para viver que não seja a glória de Deus é um motivo fútil e eu termino na conclusão do apóstolo eu acho que Paulo conclui esta carta magnífica como pastor e como evangelista ou como missionário como pastor ele se lembra de cada um de suas ovelhas olha o versículo 21 saudai cada um dos santos em Cristo Jesus ele não quer cometer o erro de nominar alguém aquela igreja é uma igreja muito especial para ele ele tem o cuidado de citar todos se lembra de todos e depois ele invoca sobre eles a graça do Senhor Jesus versículo 23 a graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito mas agora Paulo conclui esta carta como evangelista que dá relatórios dos milagres da pregação do evangelho cujos frutos são vistos até mesmo na casa de César versículo 22 todos os santos o saúdam especialmente os da casa de César casa de conspiração de traição de perversão de iniquidade de truculência mas Paulo enquanto preso lá não perdeu oportunidade evangelizou a guarda pretoriana evangelizou as pessoas que estavam no serviço de departamentos domésticos e administrativos da casa imperial e quando ele escreve essa carta já tem gente crente lá dentro do palácio já tem gente salva nas barbas de Nero na mesma casa onde se adorava um homem o imperador como Deus e a tantos outros deuses tem servos do Senhor Jesus Cristo ganhos pela pregação do evangelho de um homem que estava debaixo de algemas isso me leva a três conclusões inequívocas primeiro não é a circunstância que faz o homem é o homem que faz a circunstância Paulo podia pensar ah se eu tivesse no palácio eu pregaria se eu tivesse numa praça pública eu pregaria se eu tivesse numa sinagoga eu pregaria se eu tivesse no templo eu pregaria ele está numa cela ele está preso e ele prega assim mesmo se você esperar circunstâncias favoráveis para fazer a obra de Deus talvez o tempo passe e você não fará esta obra segunda conclusão no reino de Deus não tem lata de lixo no reino de Deus não tem casos irrecuperáveis tem santos na casa de César talvez alguém pudesse pensar lá naquela casa não vai ter gente de ter convertido não as pessoas que trabalham para este homem não tem chance não adianta investir em gente dessa forma não compensa evangelizar na cadeia mas no reino de Deus não tem lata de lixo no reino de Deus não tem casa irrecuperável em última conclusão irmãos os nos ensinam que as grandes oportunidades da nossa vida estão ao nosso redor basta olharmos basta abrirmos os olhos Paulo entendeu que enquanto algemado ali na prisão de um lado para um soldado do outro para o outro soldado ali estava um campo missionário ali estava a oportunidade e ele não perdeu esta oportunidade talvez precisamos pedir a Deus abra os nossos olhos Senhor para nós vermos as oportunidades que Tu estás nos dando onde nós estamos às vezes a gente pensa nessa questão uma pessoa diz ah eu recebi um chamado de Deus para ser missionário aqui e ali ou acolá e aí durante o tempo todo a pessoa passa a vida toda sem falar de Jesus para ninguém sem levar uma pessoa a Cristo quando eu estiver no campo eu vou falar de Jesus não não é esse o espírito missionário missionário é missionário ele é evangelista onde ele está na casa dele na vizinhança dele quando está viajando quando está descansando quando está na praia quando está no shopping quando está no comércio onde estiver em qualquer lugar em qualquer circunstância de qualquer forma ele procura uma maneira de estar testemunhando do Senhor Jesus Cristo eu espero em nome de Jesus que assim como eu fui abençoado ao estudar esta carta vocês também tenham sido enriquecidos pelo estudo desta mensagem tão maravilhosa escrita há dois mil anos aproximadamente mas palavra de Deus que contuma viva e eficaz porque é o sopro de Deus é o hálito de Deus é a palavra inerrante infalível e suficiente do nosso Deus que ele mesmo se digne a nos abençoar nesta noite amém e aí que ele mesmo